O Beira-Mar tinha que pontuar e fez por isso, mas as coisas nem sempre saíram bem aos homens de Averes. Aos 24 minutos, Dino vai dominar-se, driblar-se e rematar-se da pior forma. Foi uma constante ao longo do jogo desta tarde, no Mário Duarte. O jogo não foi bonito, lutou-se muito ao meio campo, onde imperou o velho pontapé para a frente. Já no declinar da primeira parte, após um livre na direita apontado por Sousa, Cristich vai cabecear, mas ao lado. Abdel Ghani, uma presença hoje em Averes, um egípcio que deixou o cartaz naquela cidade, veio matar soldados. Na segunda parte, o Beira-Mar rematou mais, mas nem sempre o fez com o perigo desejado. Muito público em Averes para presenciar um jogo que não foi nada famoso. Aos 10 minutos, Sousa vai marcar um pontapé de canto na esquerda. Depois, Dino vai ganhar um primeiro ressalto e cruzar de novo. Oliveira vai ter um primeiro remate para a defesa apertada de Pedro. Depois, outra vez, o guarda-redes de Belém e o Poste a negarem o golo a Cristich. O Beira-Mar, nesta altura, já merecia uma vantagem no marcador. Aos 78 minutos, Teixeira expulso. O Belenenses recua, mas o Beira-Mar não conseguiu o golo que tanto procurou. Alexandre Morgado, o árbitro do Porto.